Dê a mão pessoal que está ao seu lado e cante comigo. Dê a mão pessoal que está ao seu lado e cante comigo. Dê a mão pessoal que está ao seu lado e cante comigo. Dê a mão pessoal que está ao seu lado e cante comigo. Dê a mão pessoal que está ao seu lado e cante comigo. Dê a mão pessoal que está ao seu lado e cante comigo. Levanta suas mãos e diga para o Senhor. Incomparáveis são duas promessas. Mais uma vez! Incomparáveis são duas promessas. Cantem comigo. Incomparáveis são duas promessas. Incomparáveis são duas promessas.